ok, vamos estar dando um pulinho aqui, projecter eu quero que você dê um pulinho aqui, nada mais nada menos então se a gente for aqui na pasta football dá só uma olhadinha você tem aqui ó, chamado inspector e tem o modelo 3D convencional, né bem a brasileirada e tudo mais, tem o símbolo aqui da CBF tudo direitinho, porém, né, você vai expandir aqui as animações olha só que confusão todo ele aqui mongolóide deformado, porque isso aqui é ring mal feito, né, isso aqui é nada mais a menos do que ring mal feito, então ou seja, as capturas de movimento, elas estão mal aplicadas, né, e compete a nós aí, consertar isso, né como? eu tenho aqui o tranjeito mouse, show, explore esse aqui é um fbx, não é? então vamos abrir o mesmo, por exemplo aí no 3D Max, né o software 3D compatível com os formatos fbx o formatos fbx, pra quem não sabe, é um formato não só de modelagem, mas de animação também vou só arrastar e soltar aqui, ó no 3D Max ele já tá abrindo o arquivo eu cheguei o arquivo aqui, né vou dar um ok pra importar tá aqui, olha, todos os bônus relacionados ao arquivo, né, cada bônus vale um osso ok, vou dar um ok perfeito e olha só o que acontece, ó a deformação, porque a deformação, ó deixa eu dar um vamos zoom aqui olha só porque foi mal ringado, né ah, será mais ou menos do que o ring, tá mal feito, né ou, ou seja a parte de distribuição de força e bônus tá mal feita, né vamos, vamos consertar isso, ó e eu deixei assim de propósito, justamente pra que possamos aprender como tá trabalhando com bônus, né aqui direcionado pra futebol tô aqui na unit deixa eu vim aqui eu quero selecionar só esse camarada aqui, né aqui são as capturas, tá de correr chutar passar, trocar bola, né show and explore esse fpx aqui é com animação, mas eu não quero com animação quero ele puro, né olha aqui a única forma de consertar é você com que me pareça desfazer, né eliminando a aplicação dos bônus, né então eu vou fazer o seguinte, ó escolhi a malha vou inverter a seleção, ó edit, invert e aí com os bônus selecionados vou poder tá eles, prontinho olha só que o problema tá nos bônus tá aqui, consertado claro que eu vou posicionar isso aqui com base no eixo zero, né ah só que agora eu vou aplicar aí os bônus corretamente a captura corretamente pra poder tá tudo funcionando ok, bom ó, deixa eu enquadrar, né perfeito essa técnica vale, tanto pra maia, quanto esse daymax, tá, independente do software que você esteja utilizando as capturas, se você for aqui olha só, ó futebol, no teu projeto library, não acits, né opa aqui acits faz o seguinte, não fica se matando não joga asterisco.bip que é o formato de captura do formato de captura aí do 3dmax, ok e aí, olha só deixa eu pedir pra abrir na pasta onde se encontra abrir no local do arquivo tá, que aí eu consigo tá trazendo pra cá e incorporando tá bom a primeira coisa é jogar um esqueleto, né então vamos ver aqui no 3dmax, ó creator system bônus ok, aqui eu escolho a largura, a altura, tá ok porcentagem o estilo primeiramente de bônus que eu vou estar trabalhando tá na verdade vamos aqui ó, em bípede que é melhor porque eu já criei o esqueleto, é bem mais prático tem o esqueleto convencional clássico, né o convencional masculino, feminino e clássico eu vou jogar aqui na mais ou menos do que masculino, tá ok aqui a altura do pescoço tá bom aqui é o número aqui que eu vou ter pra trabalhar em relação as partes aqui das mãos, né eu vou criar um, que aí vai ficar fácil de entender deixa eu pegar esse pandeiro aqui, né olha só o pípede, ó aqui arrastei olha só, veja o que é bônus por bônus, olha só e aí eu chego aqui ó aqui é subdivisões com relação ao dorso, tá olha só que você tá vendo aqui é nada mais nada menos que subdivisões com relação às pernas como você está vendo aqui essa vai ter cauda, né e o tamanho da cauda se fosse um animal pré-histórico ou uma coisa assim do tipo, tá olha só que legal bem engraçado, né claro que não vai ter nada disso então é zero você vai ter rabo de cavalo olha só se fosse o caso, sei lá um jogador estiloso e tem dois tipos de rabo de cavalo, inclusive bem interessante ó o número de fingers, né aí o número o caso aí não é mais ou menos que o o número de dedos e aqui as subdivisões dos dedos, né ou seja o número de falanges que é quatro, né no máximo o número de dedos do pé e o número de subdivisões do mesmo tá ok bem dito isso olha só vou dar um, deixa eu aqui enquadrar direitinho ó já criei tudo, né eu como aí vem uma dica, tá como você vai deletar a condição de três não precisa dos dedos dos pés com isso economiza bastante aí memória, né então você tem que criar de forma coerente, né para economizar a memória então eu vou deletar esse esqueleto eu fui no BIP01, tá ó agora eu vou aqui em BIP deixa eu ver aqui mas vou colocar aqui só um que são os pés, né clicou vou escolher o MAIL que é a maturina, né clicou, arrastou olha só ok, perfeito aqui aqui é o ponto de controle é o pivô, né é o pivô 01 ó para filtrar os bônios eu só vim aqui, ó eu vou colocar a nomenclatura, tá para todos esses ossos para estar tranquilo, tá agora eu vou aqui distribuir direitinho olha só a distribuição coerente, né vamos ver aqui lateralmente como é que tá sempre para manipular, né você vem aqui no primeiro bônus, né a não ser que você queira manipular de forma individual e aí você sabe para manipular aqui o BIP no 3D Max você pode rotacionar mover olha só, tá aqui chutando fazendo um monte de coisa mas não se preocupa com isso que a gente vai aplicar captura de movimento, tá então não tem problema algum ok acho que o pescoço tinha que ser mais alto, viu acho que esse é um ponto que deveria ter caprichado mas tudo bem, não tem problema deletei, ó vem aqui em BIP ó NUC coloquei mais aqui, ó o pescoço, ó cliquei, arrastei olha só como já faz diferença olha só é, não o pescoço realmente até agora ficou muito contido deixa eu voltar o que tava antes pronto, só dei CTRL Z tá tentativa e erro aqui, né vamos agora esticar essa é a posição universal, né a posição do personagem com os braços e mãos esticados que é a posição aí por quê? porque com os membros esticados é capaz de você distribuir o esqueleto que é o ringue, né e com isso depois envelopar que é a distribuição da força do esqueleto em relação a malha pra você conseguir tá trabalhando, tá ok eu joguei algumas subdivisões aqui a partir do dorso nem precisava de tantos mas beleza ah vamos agora tá aqui, ó deixa eu espaçar aqui um pouquinho os pés tranquilo ok ok perfeito agora vamos lá, né vamos linkar um com o outro, né então ó, a primeira coisa seleciona a malha vem aqui no modifier ó tá com um polígono editável já tá com esquema tudo bonitinho ó, vem aqui mapeamento desculpa física, né faz aqui parece até desculpa errei aqui, ó faz aqui e aí eu vou linkar com o primeiro osso primeiro bone, né ó bip 01 clicou inicializator ó o cafezinho, né mostrou ah, deixa eu dar um ctrl z eu desabilitei o link eu dei ctrl z eu voltei, tá porque aqui em cima na visualização de topo não tá alinhado, tá aqui as mãos, tá então vou alinhando direitinho ó selecionou eu sei que não tá alinhado mãos com pernas porque é simples observe o seguinte aqui eu movo o esqueleto e a maia não acompanha então não tá alinhado que é o que eu vou fazer agora então acho que isso eu vou em direitinho a força, né agora sim fui lá com o mesmo modificador faz aqui, né ok clicou clica em 02 inserizator agora sim se eu for mexer aqui, por exemplo, com o osso, né que nem eu acabei de fazê-lo a malha vai me acompanhar, tá olha só só que eu dei formação de malha por quê? porque não há distribuição de força e distribuição de força que a gente vai fazer agora selecionou a malha aqui, né vem aqui em Pfizer que eu tô na aba Modify Endless olha só eu já disse aqui somente parte dos dedos você pode aumentar a força de forma parametrizada aqui ó Radial Scale tá e a Intensidade que é o Strong, né também pode envolver com um botão referência de redimensionamento ou Transform transform pronto vou pegar aqui, né manipular direitinho aqui aqui na verdade que legal seria se a múltipla vindo um pouquinho mais pra frente, né mas tudo é ruim pra fazer animação com as mãos é futebol vamos dar um desconto ali, vai mas você tem que distribuir e procurar distribuir a força de forma pergunte pra não tá dando justamente o quê? deformação na malha, né olha só ok vamos tá aqui distribuindo então então pra você que talvez não seja acostumado a envelopar você clica aqui em envelope, né que é a distribuição da força do do na verdade a força do osso em relação a malha, tá a área avermelhada, né se você quer mostrar através do sergismo é a área de força você não pode aumentar muita força você cria essa informação então tem que ser o equilíbrio, tá por exemplo aqui a parte das mãos eu sei que vai ter que aumentar né a parte dos dedos e tudo mas enfim é sempre bom tomar cuidado, tá pra justamente você não criar a deformação da malha, tá 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 aqui distribuindo a intensidade a força opa com tranquilidade tá distribuindo aqui a intensidade da força no próximo vídeo vamos pegar aí tá trabalhando com nomenclatura e a captura, né de aplicação a captura de movimento tá ok ok tá ok tá 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 tchau tchau tchau